Oi, oi, aqui minha gente, bom dia, segunda-feira, tá um dia maravilhoso, gente, não tem uma nuvenzinha no céu, tá assim, aquele azul piscina maravilhoso, e a Laidinha, graças a Deus, dormiu bem essa noite, acordou cedinho e já pegou na batalha, tô ali capinando a hortinha, vou fazer uma limpeza total, onde era o galinheiro, né, que eu vou fazer, já plantei algumas sementes de milho ali, já colhei bastante taioba, bastante limão, gente, colhei os dois baldes. Olha o tamanho, pra você sentir a situação, olha, olha, três, vai cair, olha que coisa maravilhosa, gente, ô limãozaço, eu colho e distribuo pras pessoas, né, eu não vendo não, é muita coisa, é muita coisa, gente, é muita coisa, minha gente, minha gente, minha gente, começando a semana já com o pé direito, se embora pra frente, que ela tá bem rente, não é isso aí não? É, é verdade ou não é? É verdade. Então, minha gente, vamos falar aqui, olha, eu não costumo falar desse canal, porque, mesmo porque eu nem sigo muito, sabe, só quando eu vejo que tem muitos resenhistas comentando, né, e eu vou lá, assisto alguma coisa assim, que, na verdade, eu acho que é uma certa hipocrisia o que essa pessoa fez, fez, né, no último, penúltimo vídeo, eu tô falando da Fran, ela, ela, ela se mostra uma pessoa super evangélica, né, mas tem horas, gente, que ela pega tão pesado com as pessoas, eu acho que, assim, subiu pra cabeça que ela é poderosa, né, a pessoa que tem mais de 3 milhões de seguidores, então, ela acha que ela pode falar o que quer, em resposta aos comentários, os comentários, lá, os comentaristas, as pessoas que vão lhe comentar no vídeo dela, eu fiquei, assim, impressionada, gente, de início, ela falando, né, sentada lá, com aquela cara de tristeza, dizendo que tava de mudança, né, lá do sítio deles, lá pra o sítio dos pais. De repente, pega o carro, começa a dirigir gravando, acho que tava dirigindo com a mão só, não sei, também isso não importa, começou a falar de Deus, e, de repente, foi a voz, foi ficando arrogante, 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 que dá medo, gente, sinceramente, sinceramente, a pessoa falar de Deus, falar que vai jejuar, com aquela voz arrogante, ela já estava gritando ali, praticamente, praticamente, no carro, né, com as pessoas, pra quem ela estava gravando, né, em resposta, aí, de repente, começa a falar que vai jejuar, que tá, é, chamando as pessoas, né, a gente manda as pessoas, os seguidores delas, né, pra jejuar um dia inteiro, por causa da materialidade das pessoas, que as pessoas têm, e insultando, ali, pra mim, foi um insulto, que ela fala, aí, vai pra você, é, 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 pra você mesmo, que eu tô falando, eu vou jejuar, não é por mim, não, é pela tua alma, e, isso, é, que coisa feia, gente, que, 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 exemplo, de pessoa evangélica, que ela diz que é, porque ela usa tanto o nome de Deus, nos vídeos dela, fazer isso, né, falar que vai jejuar, escoltar as pessoas, os seguidores, né, aquelas pessoas que, idolatrando, pra jejuar contra as pessoas, agora, eu queria saber, gente, por que, que as pessoas abrem canal, se não querem ser faladas? Quando eu abri o meu, eu já tava, era lascada, eu tava torada por muita gente falsa, estava mesmo, muita gente, muitos se redimiram comigo, mas outros continuaram me cacetando, sabe, eu fui obrigada a abrir o canal, não pensava em abrir, pra poder fazer com a famosa, porque eu fui em Isabel, parecia pra todo mundo, mas, gente, essa mulher, a Fran, ela tem, é, muitos seguidores, então, ela tem que respeitar, é, a individualidade de cada um, se ela é uma pessoa pública, todo mundo tem direito de ali e falar, gente, né, não é denigrir a, a imagem dela, a honra e tudo, mais, ela não gosta que a pessoa dê uma opinião, é, sobre o sítio, que o, o filho lá, do, do falecido, Edmilson, tem, aí, as pessoas falam, ah, que não tem que, é, vender, não tem que dar herança pra ele, porque ele nunca conviveu com o pai, uma vez, ó, assisti um vídeo, que eu acredito que tenha sido, sim, dela, ela dizendo que, que a mãe desse filho, do Edmilson, é, toda vez que o Edmilson ia procurar, procurava muito, 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 mas a mãe sempre desviava esses encontros, então, o rapaz não tem nem culpa disso, ele cresceu sem a presença do pai, e não foi culpa dele, né, e nem culpa do Edmilson por não ter procurado, porque ela mesma afirma que ele procurava muito, agora, as pessoas querem dizer que ele não tem direito à herança, tem, ó, sangue, gente, é registrado, ele é registrado, é sangue, tendo presença ou não, é paterna, ele é filho, ele tem direito, agora, o mais estranho, é, sim, ele, ela dizer que tá largando o sítio, será que vai ficar abandonado, será que vão vender, né, pra ir cuidar lá do pai, tudo, eu acho legal, show, fiz isso pela minha mãe também, quando ela estava muito doente, e chegou a falecer, é legal, mas a pessoa pública tem que explicar melhor pras pessoas, né, não é cacetar, tá dirigindo, e aquele rancor subindo, aí fala de Deus, como se fosse um ditador, sabe, rogando a Deus, que vai jejuar, pra poder limpar uma materialista daquela pessoa e tal, ela é uma pessoa materialista, gente, senão ela não tinha um canal, ela não crescia tanto, tanto, mostrando a rotina de vida dela, né, ela é materialista, se não, se não fosse, não teria aquele sítio imenso, pagaria funcionários, porque com o dinheiro que ela ganha do YouTube, gente, pelo amor de Deus, dá pra pagar uma centena de funcionários, né, então, por que que não deixou ali, então, os dois funcionários cuidando do sítio, enquanto vai lá, mora lá, passar um tempo pra ajudar tudo, então, não conta as verdades, aí as pessoas ficam em dúvida, vão questionar, e ela mete sarrafo, vai fazer jejum, pra atacar pessoal, esse jejum não vai ser aceito por Deus, não, Deus não gosta disso, não, quando a pessoa faz jejum, quando eu era da igreja, é, a gente jejumava o tempo que a gente tinha condições, não era o dia inteiro, pra atacar ninguém, se era assim, vou entregar um jejum, um jejum de seis horas, era isso, sabe, gente, hoje até, alguém pode até falar, ah, já foi da igreja e bebe, vai, isso, isso aqui, não tem nada a ver, que todos nós somos podres em vida, basta parar de deixar de viver e morrer, que já fede, não é isso, gente, então, eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu só tô dando minha opinião, que eu acho que quando ela pega muito pesado, quando fala de Deus, e fala como que se Deus fosse um carrasco, que Deus vai aceitar aquela, o jejum dela, pra aquela pessoa, nossa, isso pra mim é um ataque, mas, aí saíram, assim, bora pra frente, que a tarde vem, gente, a mulher tem três milhões e cacetada, né, então, é um gadão em cima, né, assim, ó, seguindo, mas, mudando de assunto, minha gente, a festa lá do seu Edson Colatino, eu acho, show, gente, ou família unida é aquela, os irmãos são todos unidos, aí, quando faz uma farrinha, todo mundo junto, teve a pousada do seu Edson, só vive assim, ó, lotada, é muita gente, é muito hóspede, né, gente, gente que vem de longe, e sempre, nunca que eu vejo um vídeo dele que não tenha hóspede lá, é uma coisa maravilhosa, né, parabéns pro senhor, seu Edson, pelo seu trabalho, pelo seu aniversário, pelas pessoas que te amo, que estão aí, junto com vocês, né, pela união da sua família, dos seus irmãos, enfim, muito, muito, muitos anos de vida pro senhor, eu tiro o chapéu, apesar de estar sem chapéu hoje, eu tiro o chapéu pra o senhor, pra sua família, e falando nisso, sobre o paredão do seu Marcelino, show, sinceramente, gente, no início a gente fica tudo assim, pô, aquilo não vai dar certo, aquilo tá, não tá, não tá direito, tal, 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 mas depois, no final, gente, eu achei maneira aquela curva, assim, que ele fez, né, que foi aonde caiu mais, né, terra, fez aquele buraco, ele foi ali, circulou e fez até o final, e outra, no vídeo que eu falei ali, quando eu passei umas vezes ali, entre o poço dele, né, e aqui do outro lado, aqui, ó, do pessoal da família Mendes, era bem estreito, gente, não era um metro pra você passar, e eu fiquei assim, eu pensei, vai me dar labirintite, eu vou cair, vou morrer afogada, porque eu não sei nadar, apesar de ser filha de marinheiro, papai sempre tentou me ensinar, e eu me afogava, mas então, o que que ele fez, ele fez o trabalho perfeito, show de bola, né, puxar saco, porque todo mundo sabe que a gente comenta, mas não é, não é pra ganhar biscoito de ninguém, porque canal grande dá biscoito, muito menos os pequenos, né, dá biscoito pra ninguém, né, é cada um por si, Deus por todos, mas eu vi ali a situação que ele alargou bastante, aquela passagem, agora tá bem ampla, dá pra passar três ou quatro pessoas assim, de lado, um do lado do outro, achei show de bola, então parabéns pro senhor também, seu Marcelino Colatti, vindo pra um canal, que eu não vou falar o nome, é o canal da pessoa, mas, mas gente, tem gente que é tão cara de pau, que só, só falta falar assim, gente, eu já deixei todas as dicas pra vocês virem aqui, faz a vaquinha e me dão um celular novo, um celular pra eu gravar, é porque na verdade eu gosto, é tudo mentira, é tudo mentira minha, que eu não gosto de celular, é tudo mentira, é tudo mentira que eu não quero um quarto celular na minha casa, agora, e vem, agora, olha só, a gente tinha tirado de vídeo, tudinho no canal, tirado de vídeo, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu fui contratada pelo carruai, mas eu não gosto de celular, não, por isso eu vou parar, o canal indo super bem, vou parar, vou parar, pedindo um celular na cara de pau, mas ainda não conseguiu, aí tirou todos os vídeos, agora tá botando aquele vídeo antigo de novo, tá, 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 e vem dizendo que só tá gravando temporariamente, cara, 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 a pessoa, eles mataram a gente de rir, gente, temporariamente, porque deu um problema na escola do filho número 2, acredito no número 2, e então começaram a ter aula online, fizeram a paralisação dos alunos e não estão estudando online, então, como não tá tendo aula, a pessoa está usando, que não gosta, eu não gosto, ela não gosta de celular, gente, mas a pessoa está usando temporariamente o celular do filho que está em casa, eu acho tão lindo, que não bota logo assim na descrição, a Pix, ajude a comprar, me ajude a comprar um celular, porque eu amo gravar, eu amo ficar aqui na plataforma, é muita cara de pau, né, aí vem com essa desculpinha agora, vai passar o resto do ano, né, o filho sem estudar, acho incrível, passou três semanas estudando online, e agora ninguém quer mais estudar online e vai ficar ali, a escola tá parada, conta a outra, né, conta a outra, fica mais bonita assim, gente, a verdade é essa, eu menti, eu gosto, eu amo o celular, se eu pudesse eu dormia junto com o celular assim, na minha cabeceira, na minha cama, então me dá, o João, gente, por favor, me dá, agora, gente, pelas visualizações que esse canal teve, pelo menos um celularzinho de mil, mil e quinhentos reais, mil e duzentos reais, já deu pra comprar, porque ela já ganhou, já ganhou, então é a pedi-lança, é aquele espírito de pedi-lança, pedi, 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 joga, 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 mas ainda não teve um santo que falou, eu vou te dar o celular de presente, é verdade ou não é? É verdade, e agora pra finalizar, oi neném de vovô, neném de vovô, pra finalizar, gente, eu quero contar aqui uma história que eu acabei de assistir, minha gente, minha gente, minha gente, Lucinha Rocha, não tava dizendo, gente, como é que as pessoas ficam inventando coisas e as pessoas ficam acreditando, no início dizendo que ia vender a chácara, a venda está, venda isso e aquilo, agora foi lá pra onde Judas perdeu as voltas com a família, pra ver um sismo, mas uma coisa imensa de terra, aí diz ela que ela quer trocar a chácara por aquele sítio, não mostra a casa, só mostra, ou a matagal, e aquela aí é muita terra, é muita terra, com certeza, se for trocar, ela vai ter que dar uma volta violenta, porque ali, do jeito que ela mostrou ali, é terra com força, e falou, aqui é tão lindo, tão lindo, só não falou que é dos milhões, né, visão dos milhões, tão lindo que eu não vou nem ter medo de dormir aqui sozinha, aí eu pergunto, gente, por isso que as pessoas, tem muita gente que fica chateada e vem no meu canal, aí nos comentários, joga o veneno, cobra naja ali, joga o veneno, ah, tá virando fofoqueira, como Madu Prado, não, não, nunca serei como Madu Prado, porque ela é única, sabe, ela é única, não tem, quem inveja, não tem quem consiga ficar igual ou ultrapassar, e não é puxando saco não, tá, gente, que eu sei das minhas condições, não, continuo falando, eu não sou resenhista, eu sou comentarista, gente, eu tenho direito, desde o momento que eu não minta, que eu não invente nada sobre a integridade física e moral da pessoa, eu tenho direito de vir aqui, assistir meus vídeos e, hum, adoro, 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 e comentar, como eu estou comendo, da alcinha rocha. Aí eu pergunto, gente, porque tá ali, olha, tá ali, ao vivo e a coisa, pra todo mundo ver, todo mundo tava achando que ela ia vender a chácara, pra ir morar em São Paulo, pra voltar pro marido, não dá aquela interrogação, aquela pergunta, assim, sempre, ó, um monte de perguntinha, interrogaçãozinha na mente da gente, por que que não vende a chácara e vai voltar pro marido? Porque, com certeza, gente, com certeza, há uma separação que todo mundo, até cego ver, né, até cego ver, porque já quer trocar com a chácara, com esse sítio que não mostrou a casa, não. Só viu uma parede lá, velho, um cara com a malta, tá até vendendo a malta por 4.500. Deve mostrar no próximo, claro que ela não ia mostrar tudo de uma vez só, né, que aí, mais tarde, ela faz um vídeo mostrando a casa. Mas, gente, é onde fica, gente, o casamento dela, a pergunta, isso é fofoca? Não, eu assisti, eu ouvi ela falando, aqui eu moro sozinha, não vou nem ter medo. E se trocar, vai começar tudo de novo. Olha, olha a cobra, hoje apareceu aqui um morcego. Não, olha, eu acho que eu vi uma onça, não sei se é elefante ou se é uma onça, uma girafa, não sei, vai ser tudo a mesma história. E aí, fica no ar quando a pessoa pergunta, isso é o casamento, o que que tá acontecendo, né? Como é que pôde isso, gente? Aí não quer que ninguém fale. É por isso, é por isso que a gente tem que falar mesmo, tem que falar. Do jeito que os outros me toram, eu não toro, eu só comento o que eu acesto. Igual, igual àquela que não gosta de celular, né, falou. Querendo falar bonito no primeiro vídeo de chegada, de volta, né, de volta pra plataforma. Agora eu só vou abranjar, eu vou abranjar só, só a nível mundial. Cara, abranjar. Ô, minha filha, quer falar bonito? Aprenda, faz um cursinho online, já que tá usando o celular do seu filho, que ele não tá indo pra escola. Faça um cursinho online pra poder, ó, né, abranjar. Não é abranjar, né? Tu sabe o que não é. Ou curta. Mas eu faço votos, que a Lucinha roxa, faça essa troca, pra ela continuar divertindo a gente, né, com as bicharadas que ela tem medo, que eu nunca vi uma pessoa ser da roça e ter tanto medo de bicho. Mas eu faço votos, sim, Lucinha, que você realize o seu sonho. Se você quer sair já, Isabel, pra ficar mais afastada do ser humano, das criaturas, né, do ser vivente, que Deus possa abençoar a sua troca, sua negociação. Então, minha rei, por enquanto é só isso aí. Laidinha vai botar, né? Vai botar. Tem tanta gente que fala que ela usa boné, usa chapéu, querendo insinuar. Desde que o mundo é mundo, as mulheres usam chapéu. Agora, homem que não usa batom, né? Vou botar meu chapéuzinho. Vou passar aqui, ó, um protetorzinho aqui, pra não ficar com o nariz aqui de marcado óculos. E é isso aí. E mais tarde, quem sabe, você não fica morta ali nesse sol que tá gostoso, ele tá maravilhoso. Eu vou tirar uma foto e vou botar lá na minha comunidade. Já tirei hoje, mostrei minhas plantas, mostrei os limões e vou tirar ele que tá um cenário maravilhoso pra vocês, tá bom? Gente, nem vou tirar a foto, vou mostrar aqui ao viver a cor. Olha, gente, é o mesmo que tá dentro de uma piscina. Maravilha de cenário, né? Coisa mais linda do mundo, abençoada, né, gente? Lindo demais, olha. Aqui na minha casinha não é sítio, gente. É quintal. É quintal. Mas eu capricho a cada dia que passa, eu vou caprichando bem mais. E eu me sinto uma pessoa, uma mulher muito útil pra mim, pra Deus, pra minha família e pra vocês aí, que eu consigo tirar umas gargalhadas, né? Vamos dar uma voltinha aqui? Olha, esse oosto, esse oosto, eu tô esperando o rapaz trazer a ração dele. Tá demais, gente. Olha, já, olha ali assim, ó, plantei muitas sementes de milha. Ele tá entrando, eu vou ter que dar um jeito de fechar essa serra, que ela é aberta pra baixo, né? Porque ele vai acabar com minhas coisas. Minha irmã vai trazer, é, comprar mudas de couve, né? Que aqui a gente compra. Aqui não é nada dado, não. Vou plantar por ali e olha a situação dele, já tá lá. Ô, Chitão! Mas, 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 abro teu olho, menino! Aí não... E ele vai exatamente, eu botei aquelas tábuasinhas pra marcar onde tá as sementes do milho. Ele faz isso com o ser humano. Ô, bichinho! Olha, eu fiz uma proteção lá, ele tá passando. Ah, não acredito não, gente. É isso aí, minha gente, é luta, é luta. É eu plantando, ele tirando. Olha a cara de cínico. Aí fica assim, me olhando assim, ó. Tipo assim, o que que eu fiz? Gente, vou mandar aqui uns tirinhos de beijos. Pra o Fernando Damasceno. A Lenira Maria Barbosa. A Márcia Machado. A Rita de Cássia da Silva. A Célia Maria, minha migona aqui de Duque de Caxias. Antônia Correnteza. Antônia Correnteza. Eu achei que eu tinha te ocultado, mas, graças a Deus, não foi, não. A Silvia Santos. Silvia Santos, minha queridona, minha lindona. Você me segue desde o início, né? Com muitos, muitos daqui. Aí você falou no message aqui. Você comenta e eu não vejo, realmente. Eu não estou vendo, não. Mas eu tenho a impressão que se esqueci, na última live, você apareceu. Eu falei, nossa, você tava sumido e tal. Então, eu te peço assim, lindona. Vá no meu último vídeo. Nesse, nesse. Se você assistir, assiste. Asseste. Coloca um comentário lá. E aí, printa e manda lá no message pra mim. Que aí eu vou ver. Mas se eu ver que você tá ali, com certeza, eu vou comentar. Sim, tá? Ana Araújo. A Belenita de Jesus. Se não puxa a minha zoreia. Vânia Sequeira e a todos, todos vocês, meus queridos. Que Deus possa abençoar mais esse dia, mais a tarde, a noite. E o novo amanhecer pra todos nós, tá? Cheirinho de beijo dentro do coração de vocês. Quem sabe, se eu não tiver, morro da área de cansado, que eu vou capinar com força. Aí eu faço um outro videozinho hoje, tá? Obrigado. Fui, tchau. Dentro do coração de vocês. Mua.